Aí galerinha, beleza? Boa tarde! Vamos pra mais um videozinho aqui, ó Mostrar pra vocês como é que nasce aqui um móvel Eu cheguei da obra agora, esses dias Foi dois dias pra fazer esse móvel aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Você tá vendo o riscado aqui, ó? Aqui, um rebaixo de uma cortina Arremate, a espera Vai ser um móvel laqueado em branco, ok? Eu vou mostrar pra vocês, ó Ó, aqui tem Vai cair um fianco aqui, ó Na minha régua Aqui é uma porta Tá? Aqui tem mais duas portas, ó Uma divisão aqui, ó Ó, mais duas portas aqui Duas portas aqui Aqui é o tamponamento É o final, ó Passa pra trás Uma aba de ajuste aqui Pra me ajustar, porque aqui é uma parede Tá? Vou mostrar direitinho pra vocês o que é isso aqui, ó Ó, o fundo Risquei o fundo, ó Aqui é onde nasce a minha parede, ó Essa parede aqui É uma parede que vai aqui e vira aqui É um L de parede Tá? Eu vou mostrar pra vocês É... Na própria peça Vê, ó Aqui eu vou virar a régua Ó Ó Aqui, ó Seria lá um teto Tá sendo feito lá Em Frejó, tá? Aqui é a minha espera de arremate Tem um centímetro de folga Eu vou colar um arremate aqui lá na obra Ó, tamponamento Pista de três Aqui é a porta, ó Comprido A porta vem até aqui, ó Tá? Aqui é o armário superior Uma prateleira Duas prateleiras Aí seguindo, ó Ó, tá vendo? O que que seria isso aqui, ó? Importante Isso aqui é uma barra de ferro Que tem por dentro Uma atrás E uma na frente, percebe? Que eu vou explicar lá no local Pra não dar empenamento na peça Porque o MDF É a lei da gravidade Vocês sabem, né? Aqui é uma Uma Canaleta de LED Embutida É uma luz Que vai refletir aqui Dentro desse nicho, ó Aqui eu tô olhando a peça de lado Tá? Aqui tem mais duas barras de ferro Tá? Aqui, ó É uma gaveta Puxa por baixo Lateral da gaveta E essa parte aqui, ó Toda, ó É um fundo De 15 milímetros Porque aqui embaixo Vai encaixar uma geladeira Tá? Uma adega de vinho Essa é a régua Agora vamos pro armário, ó Ó O armário propriamente dito Estão aqui Está aqui, ó Ó Tá? Ó Aqui é a gavetinha Aqui é os pulsadorzinhos Que eu vou pôr Vai laquear tudo isso aqui, ó Ó Pra vocês entenderem O que que é o projeto, ó Vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Duas adegas de vinho Aqui é um nicho aberto Que é esse que eu tô dentro Dele aqui, ó E aqui Três portas Abrindo duas E uma solteira Um par E duas solteiras, ó Esse é o nicho, ó Tá vendo? Ele tem uma canaleta lá, ó Vamos ver, ó Tá vendo? Lá dentro tem uma canaleta de LED Em alumínio, tá vendo? Isso tudo aqui vai ser laqueado Vai ser pintado, ó Aquelas barras de ferro Tá dentro dessa peça aqui, ó Tá vendo? Ela tá retinha Não tem negócio de ela Essa outra também Tem uma barra de ferro aqui, ó Não tem como ela riar Depois, entendeu? Aqui, ó É um lateral vista Tá? Percebe? Aqui embaixo vai duas As duas adegas Tá? Ó É Esse lateral aqui encosta na parede Aí eu já tenho aqui, ó Ó Tá solto aqui Vou mandar pintar Isso aqui eu vou ajustar lá no local Essa lateral aqui vai ser branco E aqui vai ser branco Então eu vou ajustar lá no local Conforme esteja aqui, ó Ó Aqui eu consegui colocar parafuso e tal Ó Aqui é um fundo de 15 É tudo cru Porque isso tudo vai ser laqueado, ó Aqui Vai sair o fio Pra ligar o meu LED lá Tem esses reforços atrás, ó Pra parafusar, ó Ó Aqui eu fiz esse chapuz aqui Pra parafusar Porque eu não tenho aonde pôr parafuso Nesse lateral Não posso pôr nada aqui Então aí lá na obra Eu posso prender por esse armário aqui De cima por dentro Mas aqui na hora que eu tava montando Eu precisei fazer esse recurso aí, ó Ó Só pra vocês verem Ó Como é feito aqui, ó Os laterais tão passando Isso vai ser ajustado lá Tão maior, tá? A altura é 2,70 Tá com 2,74 Ó Ó, vou abrir pra vocês Ó por dentro Como é Vendo? Vendo? Dobradiça com Prateleira com regulagem, ó Prateleira de 18 Essa dobradiça aqui também é especial Já mostrei no canal Ó Esses furos aqui É onde vai esses pulsadores aqui Esses pulsadores de embutir Essas portas não tem puxador A pessoa vai apertar E ela vai pular pra fora Tá vendo? Já tá furadinho aí, ó Ó Tem o outro aqui, ó Ó Percebe? Ó que servicinho Servicinho aqui Servicinho de Dois dias Um dia pra cortar Um dia pra montar Não tem negócio de voltar na máquina, não Ó Vou tirar a gavetinha pra vocês verem Ó a ferragem Ó Ferragem da Blum, ó Tá? É mesmo Ó como é a gavetinha Ó por baixo Sério? Ó Ó Ela vem com Um negocinho de plástico aqui Pra Tá vendo? Vou virar pra vocês Ó Pra quem conhece Tá? Encaixa lá atrás Tal Poderia ser feito o furinho também Ó Só pra vocês entender O contexto aqui da peça Ó Ó Olhando de lado Ó o projeto Aqui a vista lateral, ó Um armário em cima A parte das adegas embaixo E o nicho no meio Tá? Aqui no meio Essa parte branca Representa o nicho Aqui o armário superior Aqui a parte de baixo Com a gavetinha Tá vendo? Aqui a vista de lado É assim que chegam os projetos pra gente Ó Aqui é a vista de frente Ó Tá? Eu fui lá na obra Foi feito umas observações aqui Ó É Tá? O friso Tal Nicho Em laca branca Laca colorida Ó Vai ser colorida Essa laca aqui Ó G168 É a laca do nicho E o restante É a laca branca Tá? Beleza? Finalizando já Hoje é sábado A gente vai até 4h30 Já foi o dia, né? Nós já fizemos churrasco Na hora do almoço Tá o meu companheiro ali, ó Dá um positivo aí pra nós Meu companheiro Emerson Tá aqui ainda Ali o Antônio Carlos Também Tá na batalha aí Cuidando dos bancos da Kombi Beleza? Ó Marcenaria Vou dar um panorama aqui Tá meio vazio Porque, ó Rapaziada Tá tudo na obra Tá todo mundo montando Foi entregue O que tinha pra fazer aqui Ó Ó Rapaziada que gosta De um De ver uma Bagunça Marcenaria Minha bancada Minha bancada Tá uma bagunça, cara Do dia que veio da mudança Eu não consegui fazer um armário Pra mim guardar Minhas ferramentas ainda Tá tudo jogado aqui, ó Ó Ventilador Tá aqui rodando Graças a Deus Ó Que bagunça que tá isso aqui Nessas caixas de parafuso Ó Ó Tá vendo? Que zona total, ó Marcenarada gosta E aqui é marcenaria na real Ó Estamos finalizando o expediente Hoje aqui Só tal Ó Como é que tá aí Já vamos finalizando Já não tem mais ninguém Aqui todo mundo já Vazou fora O último apaga a luz Entendeu? Ó Como é que tá Beleza? Beleza aí, pessoal Gostaria de falar um Agradecer Claro É A audiência do canal Tá muito boa Tá Assim Uma coisa incrível Eu não esperava isso É Eu fiz isso aqui Esse negócio do canal aqui Despretenciosamente Na verdade É O A ideia do canal O cara me falou Essa semana Um É Escrito aí Chamou meu canal De canal raiz Ele falou Pô, eu vejo tanta coisa Na internet Mas nunca vi um canal raiz Que nem o seu Falo pra você Não é meu É nosso canal É pra falar de marcenaria É um marceneiro Falando de marcenaria Entendeu? Ó Cês tão vendo aí Nas minhas costas aí, ó Marcenaria é isso aqui, ó Pedal de madeira Pra todo lado Pedal de pau Aqui até que é organizado Pra caramba Já trabalhei em lugar Muito ruim Aqui é ótimo É bem organizado A gente luta pra isso E Queria dizer o seguinte Meu Muito obrigado A todos vocês Que tá acompanhando Que tá comentando E A gente tá na luta aí É Um marceneiro Falando de marcenaria Pra outros marceneiros Entendeu? É A ideia do canal É essa mesmo É Como se diz Falar a marcenaria Na realidade O que ela é Eu sou marceneiro Não sou produtor de vídeo Eu não sou Editor De vídeo Então assim Eu filmo aquilo Que acontece O dia a dia A realidade Você pode ter certeza O que eu tô filmando O que eu tô falando É a verdade Da marcenaria Tá? Então Se servir pra ajudar Alguém Nós estamos aí Meu Muito obrigado Deixa aquele like E Bom fim de semana Amanhã Eu vou Ajudar minha filha A mudar Ela tá mudando De apartamento E Amanhã Você sabe né Sobrou pro marceneiro Aqui Beleza? Mas eu vou com o maior carinho Que é pra minha filha Tá? Deus abençoe a todos aí Fiquem com Deus E Bom final de semana a todos Eu já vou Pra casa também Beleza? Valeu